Música A Cássio acertou as duas traves e Dieguinho cravou a vitória do América. Serra Talhada 1, América 2. Rico cruzou e Diego Recife chutou bonito lá dentro. 1 a 0 pro esporte. Música Do Mogi, que acertou os fundos das redes de seu companheiro Cristiano. 2 a 1 para o Mogi. Com o resultado, o Mojimirim garantiu por antecipação. Totalmente, Diego Recife marcou o quarto gol da equipe visitante aos 33 minutos. Mas aos 15 minutos, Diogo mandou na área. A bola passou por todo mundo e foi morrer no fundo do gol. Tudo igual em Garanhuns. 7 a 1, esporte também 1. E fez o segundo gol do Náutico no jogo. Vem a cobrança, boa bola pro Diego, a chance do gol colocada. Gol! Na cobrança de volta de Kuki. Bola colocada pro Diego, com muita categoria. Gol! Agora Kuki serve Diego, que ajeita e faz 4 a 0 Náutico. Música 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 O que é isso? 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!